Você tem um encontro no lugar Onde a montanha encontra o mar Onde o céu combina o ano inteiro Com o calor do povo brasileiro Deixa a beleza encontrar sua emoção Deixa o sorriso encontrar o seu olhar Sinta a alegria no lugar Deixa esse povo te abraçar O Brasil vai conquistar o seu coração O Brasil vai conquistar o seu coração O Brasil vai conquistar o seu coração